Ai cara, eu acabei de começar a gravar esse vídeo, aí eu comecei a cantar e eu percebi Pô, se eu cantar no início do vídeo vai afastar todo mundo, então eu vou fazer a pergunta que eu tinha feito sem cantar, eu juro pra vocês Você já tem um plano pro Atlético em 2024? Você já tem uma ideia, pô? Se eu pudesse pedir pra São Cicupira Eu quero que isso aconteça com o Atlético em 2024 Eu tenho certeza que 99,9% vai falar da Libertadores, né? Que eu acho que é um grande sonho, uma grande obsessão hoje do torcedor do Atlético Conquistar essa maldita taça Libertadores Eu vou te falar que conquistar Libertadores seria absurdo Mas eu ainda quero que o Canal 3 Pontos conquiste o Campeonato Brasileiro Eu não sei até quando vai o Canal 3 Pontos, mas eu queria ver o Atlético nessa campanha De desde o início tá ali liderando papapá, papé pé, pipipi Mas independente de qual for seu plano pra 2024 Eu acho que depende muito de uma boa reta final de 2023 Principalmente se o assunto for Libertadores Porque a gente tá falando de um Atlético que ainda luta pra se classificar para o próximo Libertadores Exatamente Então assim, é um sentimento de tudo que a gente estiver fazendo nesses últimos jogos Vale pra 2023, óbvio Mas também vale pro ano que vem E eu acho que o Atlético ele tá nesse processo de construção de uma equipe O que a gente tá, pô, batendo a tecla hoje Sobre Canob, sobre Coelho, pá, pá, pá A gente tá falando de jogadores, de um coletivo Que cara, eu acho que ele tá ganhando forma Ele tá se encorpando E eu acho que em breve a gente vai tá colhendo os frutos desse coletivo mais forte Desse coletivo mais sólido Desse coletivo mais sustentado E eu acho que Não basta você ter só um coletivo Ou você só ter bons jogadores Também fala muito sobre como 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 você tá em campo A tua maturidade A tua bagagem Sabe? E eu acho que foi muito O que faltou pro Atlético em alguns momentos Principalmente nas principais eliminações Nas principais derrotas desse ano Era um Atlético que jogava um futebol ok Em alguns momentos um bom futebol Era um Atlético que tinha bons jogadores Mas era um Atlético que não tinha bagagem E pelo fato de ser um Atlético que em muitos momentos Sentiu falta dessa bagagem Porque em 2022 você deve tá se perguntando Não serviria pra uma bagagem? Até serve Mas como a gente jogava um futebol tão horroroso em 2022 É difícil Ter essa perspectiva de herança É difícil ter essa perspectiva De uma continuidade De um longo prazo Eu acho que é quando você rompe com o Filipão Quando você rompe com o Turra Tem uma mudança muito grande Um rompimento muito grande Em relação a muitas coisas A modelo de jogo e tudo mais Então assim É um sentimento que agora A gente tem tudo pra dar sequência Ao que vem sendo feito Ao modelo de jogo mais ofensivo Mais agressivo Que os jogadores se sentem mais felizes Mais confortáveis Que consegue alinhar Um Atlético competitivo Em questão de resultados Um Atlético competitivo Em relação a desempenho Um Atlético competitivo Que faz você deixar o like E se inscrever no canal Ir lá na KTO E utilizar o código Três pontos Agradecer a KTO Pela parceria Sabe? Tá chegando aí Mais uma rodada De campeonato brasileiro Agora a gente vai Pra essa intensidade Ganhar um dinheirinho na KTO Apostando com responsabilidade Sempre é muito legal E pra isso Pra essa bagagem Pra dar continuidade Eu acho que o Atlético Ele tá num grande desafio Essa reta final De campeonato brasileiro Ela vem sendo Cara Assim Ela É indescritível Eu nunca vi nada parecido Eu não vou mentir pra vocês não Eu posso estar com a memória ruim Sabe O que eu acho Que pode Ser comparado A reta final Da série B De 2012 E Já existiram Algumas declarações Falando de como A reta final Da série B De 2012 De alguma maneira Ajudou a montar Um espírito Diferente Pra 2013 E foi uma classificação Que aconteceu muito Nos últimos momentos Nos últimos Cenários Ali Mas cara Os últimos campeonatos brasileiros Eles não vêm tendo Esse cenário de equilíbrio Não Eu tô vendo aqui A tabela do campeonato Bragantino 52 Palmeiras 50 Flamengo 50 Atlético 48 Grêmio 47 Atlético Mineiro 46 Fluminense 45 O Fortaleza Ainda jogaria Com o Botafogo Fortaleza Ficou um pouco Pra trás Mas se tu pensar Que do segundo Ao oitavo Então a gente tá falando De sete times São sete pontos Bragantino Palmeiras Flamengo Atlético Grêmio Atlético Mineiro Fluminense Esses sete times Lutam querendo ou não Por cinco vagas Cara Você vai aprender Muita coisa Nessa disputa Você vai aprender Muita coisa Nesse grau De competitividade Você vai levar Um ensinamento Muito foda Nesse grau De De pressão Querendo ou não De você tá sempre Tendo que pontuar E o seu adversário Pode pontuar Pode não pontuar E você tá Num imprevisível Você não tem certeza De muita coisa Porque O Atlético Tá no conforto Em momento Nenhum Nessa reta final De temporada Tanto dentro Das partidas E eu acho que o jogo Contra o América Ele prova muito isso Já que foi um Atlético Que em muitos momentos Jogou pra golear O América Mas na reta final Se mostra Sensível ao ponto De ver o América Podendo empatar A qualquer momento E paralelamente A isso Também não tem Nenhum momento Confortável no campeonato Porque por exemplo A gente poderia ter aberto Cinco pontos Do Atlético Mineiro Se o Bragantino Tivesse ganho Do Atlético Mineiro O que que aconteceu? O Bragantino Perdeu pro Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Que vem de derrota Pro Cruzeiro E o Bragantino Que vem de uma sequência Super positiva A gente poderia ter aberto Quatro pontos Do Grêmio O que que aconteceu? O Grêmio Virou com o Flamengo Então assim É um campeonato Que não vai te dar Conforto Momento nenhum É um campeonato Que não vai te dar Colher de chá Momento nenhum Então assim Um Canob Um Coelho Um Zapeli Um ou outro ali Pode ser um pouquinho Mais cascudo Pode ter uma bagagem Um pouco maior Mas Eu acho que Essa reta final Que tá obrigando Constância Ela vai ser muito Importante A médio e longo prazo Porque constância No futebol É muito difícil Constância no futebol É algo Muito 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 complicado Por isso que tem Tantos poucos Clubes Que brigam Por título brasileiro Porque No final das contas Quando te exige Constância Ainda mais Num campeonato Brasileiro Que cada vez Fica mais difícil Cara Você vai falhar O próprio Gabigol Que é do Flamengo Milionário Mengão Poderoso Ele Na reta final No pós-jogo Contra o Grêmio Eu tava vendo aqui O Sport TV Ele falou O único time Que tem regularidade No campeonato É o Botafogo O resto oscila Então assim Se você Tira Como lição Como oscilar Menos Porque oscilar Você vai oscilar Mas como oscilar Menos Você já tá tirando Uma grande lição Pra temporada que vem Pra sequência Porque eu acho que o Atlético Ele tem uma boa base Pros próximos anos Eu espero que o Atlético Contrate o Kaká Acho que é um jogador Pra ficar muito tempo No clube Acho que o Atlético Ele pode Ver um Kaique Crescendo Pra ficar bastante Tempo no clube Esquivel Acho que vai pra Europa Não vai ter Muito como segurar Mas o Eric É um cara Pra ficar bastante Tempo no clube O Christian É um cara Pra ficar bastante Tempo no clube O Canobi É um cara Pra ficar bastante Tempo no clube O Coelho O Vitor Bueno Então assim É uma base Que eu vejo aí Pelo menos Mais duas Três temporadas Então assim Esse aprendizado Da constância Óbvio que não é Exclusivamente Pro Atlético Nossa O Atlético Vai ter a fórmula Da constância No futebol brasileiro Não é isso Mas esse aprendizado De constância Pro Atlético Ele vai ser Muito importante Até pra um clube Que gosta de Nas últimas temporadas Se apropriou E se destacou Muito em jogos Específicos O Atlético De 18 19 21 22 Era um Atlético De Copas Não era um Atlético De Brasileiro Então em jogos Específicos Era um Atlético Que crescia Era um Atlético De um grande desempenho E o Atlético Não tinha essa constância O Atlético Não conseguia crescer No Campeonato Brasileiro Muito por causa disso Tanto que era um Atlético Que super oscilava Que mostrou Em muitos momentos Uma bipolaridade Que até incomodava Então assim É um cenário Que eu torço muito Pro Atlético Aprender Eu acho que a vivência Que a bagagem Ela molda muito O clube de futebol Espero que o Atlético Ele leve essa reta final De campeonato brasileiro Não só Pra acabar Na 38ª rodada Mas pra frente Pra frente Com toda tranquilidade Pra frente Valeu pessoal Tamo junto É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau